E aí minha galera de Mulungu, minha Paraíba, quem tá falando aqui é o cantor Caelzinho Ferraz E eu tô passando aqui pra dizer que todos os meus sucessos tocam aqui com o meu parceiro Del Ferreira Estourado Tamo junto, rasga menino É Caelzinho Ferraz, minha vida, o importante pra mim é ter você, o resto pra mim, tanto faz O quarto meio escuro, a janela aberta, a porta encostada, a louça tão zela Que eu tô aqui sentindo falta de você Já ouvi todos os filmes, li todos os livros E tô esperando a próxima novela Tudo porque eu tô tentando te esquecer E em qualquer lugar que eu vou Onde você está, eu estou O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Cê não sai da minha mente É que você me causa febre E os 40 graus ou um pouco mais Eu quero é você Eu amo só você E o resto tanto faz Tanto faz Em nome de Elite Produções, nomearam motos Meu parceiro Gilvão Veículos Apoia Barreiro Alô parceiro Max Mini Tamo junto, menino Olá, era belo amor, beijo E em qualquer lugar que eu vou Onde você está, eu estou O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece O meu amor não envelhece Você não sai da minha mente É que você me causa febre Os 40 graus ou um pouco mais Eu quero é você Eu amo só você E o resto é tanto faz Tanto faz Tanto faz Repertório novo Um abraço a doce e bugadores do Caiozinho A galera do Uber, a galera do Campeão Tamo junto, meu filho É Caiozinho, é mais Dói ter que controlar a vontade Doida de te ligar Dói ter que apagar a foto Pra evitar de lembrar E ainda tem o que eu vi Umas perguntas do tipo E aí, cês tão junto ou não tão Mas o pior dos piores nem é isso É ter que acostumar Dormir com alguém Acordar sem ninguém A noite pra rua de novo Contar na minha vida, encharcar na bebida E voltar pra casa louco Não é fácil ser solteiro Ainda mais quando você já namorou Namorou, uns anos e pouco Siga a Sergipe Feche, galera da Sergipe Folia Dói ter que controlar a vontade Doida de te ligar Dói ter que apagar a foto Pra evitar de lembrar E ainda tem o que eu vi Umas perguntas do tipo E aí, cês tão junto ou não tão Mas o pior dos piores nem é isso É ter que acostumar Dormir com alguém Acordar sem ninguém E a noite pra rua de novo Contar na minha vida, encharcar nas bebida E voltar pra casa louco Não é fácil ser solteiro Ainda mais quando você já namorou Namorou, uns anos e pouco Meu parceiro estouradito da mídia G.G. é o paredão Dois inimigos Para a minha nova e tamo junto Meu parceiro hiperbar, velho E desde uma forma pra ti Dia em dia encontrar Da mesma forma que eu desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Se você um dia me deixar Eduardo Divulgações Eduardo Divulgações Meu parceiro Caio CDs Falou meu parceiro Emerson Divulgações Leozinho Divulgações Carlos Galini E desde uma forma pra ti Dia em dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Que pudesse me amar Se eu te perder Se você um dia me deixar Se você um dia me deixar Se você um dia me deixar